Música Timorão e a Reino Unido deve ter uma lista de deportação, se deporte e afim fulangné. Tira informação e a loronghita fulangné, governo britânico, com a deportação obrigatório para cidadão estrangeiro, incluindo Timorão e a Reino Unido. Mas agora, se dá para a deportação, o ministro da Negócio Estrangeiro e Cooperação Interina, Milena da Costa Rangel, não se dá para ter razão adiante a deportação, mas também confirma que o estado de Rairoa, a comunicação, quando o assunto refere, não antes fulangné remata, mas o governo britânico se deporte a cidadão estrangeiro. O governo britânico se deporte a cidadão, O governo britânico, o governo britânico, e se houver, se houver, se houver, se houver, se houver, se houver, por volta de 55 pessoas. Se houver, se houver, se houver, se houver, se houver, se houver, se houver. E também, que esta questão é, mas neste momento, mantém, se dentro da semana, se houver, se houver mudança ruma, se o estado é, com um estado que comunicava mal, o governo, o governo comunicava mal, e também a embaixada, Inglaterra, bem informada, com a comunicação mais do ministério de Negócio Estrangeiro. Neste momento, a situação é uma nessa, né? Se a mudança é uma, além de jornalizar, se você já tem informação. Antes, né, ministro do Negócio Estrangeiro, na cooperação, Bendito Freitas declara, Timorão, Besicatos Lima e Reino Unido, toma lista de deportação, toma considera ela ilegalmente. Agostinho da Costa, Matheus Romário, ZMN.